Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Sempre tem que ser assim, que pensando bem, nunca existiu nós Só eu que pensei na gente, na que demorei pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava, foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão, todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar, meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada E de você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim, assim Vem, filho Vem, filho Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Desse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não De faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Amou você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Pra você também Melhor eu ir, melhor eu ir Melhor assim, assim Melhor pra mim Que perrengue pra gravar esse vídeo Melhor eu ir